O Brês Antrogradinho 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Cã-n-am fost de mult acasã, Cã-n-am fost de mult acasã nu vei... Mergem! Sã-n-am fost de mult acasã, Cã-n-am fost de mult acasã, Cã-n-am inţi, Cã-n-am foste, Dã-cã-n-am fostitã. E por mim, por mim, por Nascu, por Miri, e por toda a lumea presente, muito obrigado. Luz da comandor... E aí Obrigado.